Minha panela chegou, é muito linda, é muito linda gente, olha, perfeita, bem embaladinha, uma cor linda, olha que linda, agora só falta testar, né, testar ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, ó, caramba, isso deve estar muito bom. Tá aqui minha panela até que Fih chegou, mas o aviso chegou antes dela chegar, o aviso tinha que ela não foi, tinha sido entregue, mas na verdade ela ainda não tinha sido entregue, mas na verdade hoje chegou. Graças a Deus chegou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Seguindo. O que é isso? 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 O que é isso?